Boa noite, como que eu cheguei Mais outra vez, na Hurmão, vai andar Boa noite, como que eu cheguei Mais outra vez, na Hurmão, vai andar Eu vou, como que eu cheguei Mais outra vez, na Hurmão, vai andar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.